Não, pode seguir! Falta, falta, falta! Vai pra lá! Vai sair daqui! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Jogadores do Matafogo, tudo bom! Não, não! Eu não quis! É o número 8 que fez a foto. Sai de perto! Sai de perto de mim! A câmera me dá essa 8A. A bola tava em jogo. A bola tá... Pessoal, vai pra lá! Dá licença! Dá licença! Eu quero conversar com a palavra. Não, dá licença! Ok. Me dá uma câmera aberta. Me dá pela grua. Quando ele faz a falta! É falta, tá bom? A Edna! A inglês é boa. Edna! Checando o possível cartão vermelho. Aguarda! É sim, ele tem que levantar. Não tem como, pessoal. Nós temos força nesse contato. O jogador de vermelho não joga a bola. E usando força excessiva, ele atinge a canela da adversária. Ok? Eu vou dar o cartão pra ele. É ele que tá no chão. Ele que tá no chão. Tá fora do campo. Tá, eu vou aguardar a decisão dela, porque ela ainda não tomou. pra cá. Ok. Leila, ele vai acender. Ele tá fora lá. Ele tá fora do campo. E o cartão é pra ele. Pra ele. O cartão amarelo pra você, tá? Cartão amarelo. Edna, Edna, Edna. Número 8, 8. Edna, Daiane falando. Daiane falando. Recomendo revisão pra possível cartão vermelho. Hã? BGM mostrando. Recomendo revisão pra possível cartão vermelho, tá? A gente usa dois em inglês? Esse jogador, ele erra totalmente a bola e atinge com força alta a canela do adversário, tá? A intensidade é alta, tá bom? Qual jogador? O que tá no chão do Flamengo? É o número 8, exatamente. É o jogador que se machucou. Pessoal, abri. Você não falou nada. Pra lá. Abri lá pra lá. Tá com a sua cara. Eu vou te dar com uma câmera aberta, tá bom? Pessoal, vamos pra lá. A inglesa. Tá, Daiane. Tá, pra subir a velocidade normal. Solta, solta. Solta um... Na hora que a bola tá um pouco antes, solta em velocidade normal. Quero esse lance, Daiane. Tá ok. Você vem falar comigo. A dois? Eu era pra falar de lá? Velocidade normal. Me dá a câmera de trás do gol. Qual que ela faz? Essa é... Do gol esquerdo, né? Tá bom. A grua. Vou te dar a grua. É? É isso? Você quer? E a dois também é boa. Eu tenho a dois também. Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui, ó. Bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente, trazendo as notícias do Botafogo. Você acompanhou aí o Desmascarando VAR. Você que ainda não acompanhou aqui nos bastidores da arquibancada, nós temos o Desmascarando VAR. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente sempre aqui, escraxando, literalmente, mostrando a verdade dos fatos. Todo mundo aí já constatou, todo mundo verificou o que houve no jogo. Flamengo e Botafogo. Como que a Edna, a árbitra, foi mal intencionada. O próprio VAR chamou, na questão do Thiago Maia, e ela literalmente, por decisão própria, resolveu dar cartão amarelo, tentando justificar o injustificável. da mesma forma que vocês podem observar, a expulsão do Luís Castro tem o dedo do Gabigol, que o Gabigol aponta para o Luís Castro, que estava ali, indignado, na beira do Gramado, porque ele tinha feito uma substituição, voltou atrás e queria cancelar mesmo. Mediante a isso, não foi permitido. Por isso, a indignação dele, a revolta dele, se é justificável ou não, é outro departamento. Mas ali é o seguinte, Botafogo estava com 10 homens. Convenhamos, o que vai ter sangue frio nessa hora? Tem que analisar os dois lados da história. Então, o que acontece? É impressionante como a árbitra foi mal intencionada durante a partida. Então, a gente quer ressaltar isso aqui nos bastidores da arquibancada? Por quê? Já passou, mas nada fica oculto. A gente está expondo aqui a realidade dos fatos. Gente, o seguinte, confronto na Copa do Brasil. Ei, Pets, Atlético Paranaense, o que tu achou? Sinceramente, um jogo equilibrado, mas eu gostei do sorteio do mando. Eu acho que o Botafogo decidindo em casa, o Botafogo vai fazer um bom resultado em Curitiba. E eu vejo com grandes possibilidades o Botafogo avançar na Copa do Brasil. O Atlético não vive um bom momento. É um adversário difícil, copeiro, encardido. Mas o Botafogo tem tudo para avançar de fase. E, gente, é o seguinte, não sei se vocês observaram. Quando foi feito o sorteio do mando, só saíram números pares. O Botafogo saiu o número 7. Meu irmão, eu sei que muitos como eu, como você, é o prenúncio de algo bom que está por vir. Então, é esse o nosso pressentimento. Que tudo leva a crer que o Botafogo vai beliscar alguma coisa boa esse ano, hein? Estou pensando aqui de uma forma bem positiva. E a gente tem fé em Deus aí que o Botafogo vai alcançar uma conquista nesse ano. É isso aí, gente. Pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores da arquibancada. A qualquer momento podemos voltar com novidades do Botafogo de Futebol Regatas no seu canal no YouTube. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!